A chegada do período chuvoso requer a atenção das pessoas. Em Governador Valadares, a climatologia junto com a defesa civil são as responsáveis por acompanhar a previsão do tempo. Dezembro é o mês com previsão de mais chuvas em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Média de 330 milímetros no mês. Neste período do ano, os olhares se voltam para os riscos de acidentes causados pelos temporais em cidades que ficam às margens do Rio Doce e locais com riscos de desabamento. A possibilidade de chuvas nas cabeceiras da bacia do Rio Doce, que é a enchente daquilo, é consequência disso, são chuvas que vão ficar um pouco acima da média. Pelo menos é que a previsão climática nos mostra para o mês de dezembro, que é um mês que chove muito. Mas o mês de janeiro também é o segundo mês que chove muito. Então nós temos que aguardar o mês de janeiro. No mês de dezembro a tendência é de chuvas um pouco acima da média, mas que não podem gerar essas chuvas catastróficas. A defesa civil do município também acompanha a previsão. O coordenador da entidade, Marlon Cupertino, tranquiliza a população neste período de maior risco. Justamente, uma boa pergunta, porque nós podemos transmitir para a população dados científicos, dados com segurança, até 72 horas diante de algum desastre que possa ocorrer e venha a atingir a população de governador Valadares. Essas informações podem ser adquiridas conosco, em caso de algum risco de maior cheia no Rio Doce, o risco de algum enchente, através do número 199, número da defesa civil. No caso, o acompanhamento é feito durante todo o ano. Mas nesse período chuvoso, nós reforçamos esse período para que possamos trazer para a população segurança nas tomadas decisões. Nós tivemos uma precipitação maior de chuvas nas últimas semanas, o que provocou maior volume de águas no Rio Doce. Muitas pessoas ficaram preocupadas se já era o momento de uma nova enchente em Valadares. Nós tivemos ali um grande número de ligações para o 199 e, graças a Deus, ainda não é motivo de preocupação. Nós não teremos, o Rio, inclusive, já está voltando ao nível normal, tendo em vista que pararam as chuvas à montante do Rio Doce. A previsão do tempo para hoje é de chuvas isoladas. Amanhã é de céu encoberto com chuviscos. Quinta e sexta é de nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Já no sábado, teremos um alívio e o céu ficará encoberto apenas com chuviscos. A previsão climática está nos mostrando chuvas de 160 a 230 na região de Valadares, Aimores e na região do Vale do Aço, chuvas que possam ocorrer em termos de 230 a 260 milímetros. Com relação à Teoflotônia, região do Mucuri, as chuvas estão previstas em termos de 230 a 260 milímetros e no Vale do Jequitinhonha, de 230 a 260, sendo que a parte de Almenara chove um pouco mais porque está próximo do litoral, chovendo em torno de 260 milímetros. Obrigado. Obrigado.